Montagem errada, isso aqui também é um ponto onde não é normal, porque se eu vou fazer uma pré-montagem e eu não analiso as folgas corretas, quando eu montar esse motor, assim que eu montar esse motor pode durar uma hora e quebrar, certo? Então isso aqui também não é normal, sempre quando você preparar um motor, faça pré-montagem, monta o motor lá bonitinho, confere todas as folgas, passa cálibre de lâmina, analisa todos esses fatores, para quê? Para que na hora que você ligue o motor não tenha risco de quebras, então faça a pré-montagem para você evitar essa montagem errada, porque às vezes, por mais que, vamos supor, eu fui lá, comprei um kit 170 ou 190 na internet, um exemplo, um kit normal, fui lá e comprei, aí o cara que vende lá falou só assim, é só montar, só que o que acontece? Aí você comprou o kit de um comando do outro, aí o que vai acontecer? Você montou os dois, ligou e a moto quebrou, ou ligou e ficou fazendo barulho porque a válvula está pegando o pistão, então você precisa fazer o que? Uma pré-montagem, se você levou no mecânico, peça ele, faz uma pré-montagem para mim, analisa, se ele não sabe fazer, leva para alguém que tem o conhecimento, leva para o seu preparador, ali ele vai ter o conhecimento, ele vai fazer uma pré-montagem ali, analisar, se precisar fazer um cavas ali, ele vai fazer, então sempre analisa isso aí, montou qualquer kit que seja, faça uma pré-montagem, uma análise correta para evitar quebras, então nesse fator aqui também vai normal, nesse sentido aqui de montagem errada, se você analisa tudo antes, os fatores de quebras vão ser bem menores, as chances de quebrar analisando tudo são bem menores, pode acontecer, Otávio, mesmo eu ter feito a pré-montagem e quebrar? Sim, pode acontecer de quebrar, mas nesse caso é normal, por que é normal? Porque você fez toda a conferência, você analisou todas as folgas, mas a chance de quebrar é muito menor se for nesse quesito aqui de montagem errada, porque você analisou, pode quebrar por outro fator, beleza?